Olá, tudo bom? Hoje vamos falar um pouquinho sobre questionário e formulário. E nós vamos fazer isso baseado na pergunta da Adriana Portela. Gostaria de saber qual a diferença entre questionário e formulário e finalidade. Na pesquisa acadêmica, na pesquisa científica, nós temos que ter cuidado com as ferramentas que nós estamos utilizando para obtenção de dados. Porque essas ferramentas, se não obedecerem todos os critérios ou se não disserem rigorosamente como elas foram compostas, você pode invalidar o seu estudo, você pode ter vício de estudo, você pode fazer perguntas tendencialistas, você pode trabalhar com ideologias contaminando o estudo, contaminando os dados. Então, você tem que ter cuidado com todos os processos, com todas as ferramentas que você realiza para a construção de uma pesquisa científica. Tanto o formulário quanto o questionário, eles são ferramentas para coleta de dados. Então, por exemplo, eu quero saber se uma população X está satisfeita com determinado atendimento. Sim, não. E se não, por quê? Mais ou menos. Então, eu vou colocar aquelas escalas. O que nós temos que saber? Bem, então, primeiro, a finalidade tanto do questionário quanto do formulário é a obtenção de dados. Quais dados? Aí vai depender do seu estudo e do que você está almejando com esses dados. São ferramentas, tá? Questionário e formulário são ferramentas. Quais os cuidados que você tem que ter? Vamos supor. Questionário. Então, questionário, o próprio nome já leva à concepção. Você está questionando alguma coisa daquela população. Você pode utilizar pergunta aberta. Você pode utilizar pergunta fechada. Você pode fazer esse questionário de forma que é semi-estruturado. Então, você vai fazer perguntas onde você deixe um espaço meio aberto, mas você deixe uma semi-estruturação ali para o entrevistado resolver. Cada pergunta que compõe um questionário, ela tem que ser verificada como sendo válida. Por exemplo, eu quero perguntar quais, para uma população X, quais os produtos, quais as marcas de produto alimentício que mais consome. Então, eu tenho que ter o cuidado. Ou eu deixo que essa população fale, ou eu tenho que ter cuidado nas opções que eu estou dando. Eu quero perguntar qual é a preferência de investimento de uma determinada parcela da população. Como, por exemplo, eu quero saber qual é a preferência de investimento da geração Millennium. Então, eu vou ter formas de coletar essas questões. Por exemplo, se eu der um questionário fechado com perguntas que só coloque XYZ de opções, eu estou direcionando o meu estudo apenas para esses resultados. Então, você tem formas de fazer esse questionário. Cada pergunta que tem no questionário, você vai ter que comprovar a sua existência, o motivo da sua existência. Em alguns casos, é solicitado até mesmo que você faça um cálculo de relevância de pesquisa. Então, você vai testar e fazer o alfacroup, que é para você comprovar que essa pergunta tem relevância. Uma outra opção de você elaborar essas perguntas é você ir na literatura e colocar variável 1 ou objetivo 1. Ele tem esse objetivo. Então, na literatura, você vai ver que essa pergunta corresponde a esse objetivo. Então, cada pergunta vai ser justificada pelos autores. Uma forma mais tranquila de você trabalhar com questionário é você encontrando uma ferramenta, ou seja, um questionário já validado. Existem muitos estudos que o próprio estudo é a elaboração de ferramentas que são válidas. Por exemplo, eu vou pegar o DAS-21, que é uma ferramenta, é um questionário já validado, já testado por vários estudos sobre o índice, o percentual de depressão e diabetes. Perdão, depressão e ansiedade. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar uma ferramenta, um questionário já validado. Então, por exemplo, eu quero investigar a preferência de investimentos jovem milênio. Então, eu pego um questionário que foi aplicado em uma determinada região e aplico para a minha região. Isso faz com que o seu questionário já seja validado. E o que é formulário? O formulário é aquele que já tem, por exemplo, você vai fazer um formulário, vai preencher um formulário de banco. Então, aquele formulário vai perguntar seu nome, aonde você mora, o que você quer fazer. Então, cada instituição tem o seu formulário específico. Então, você vai preencher esse formulário, geralmente, para finalidade institucional, não é de pesquisa científica. Aí você pode me perguntar, mas professora, meu professor falou que é para fazer um formulário. Eu já vi essa terminologia sendo usada por alguns professores e, especialmente, naqueles que são aplicados pelo Google Forms. Então, o Google Forms, o próprio nome é de formulário, porque o intuito é fazer como se fosse realmente formulário e ele já vai gerar os dados, tá? Mas não é muito usual que use essa nomenclatura na maioria dos artigos científicos, tá? Porque é uma diferença muito tênue entre o formulário e o questionário. Questionário é sempre muito mais usado. Ah, eu vou fazer um questionário tipo survey com perguntas semi-estruturadas. Eu vou utilizar a escala Linkert, que é aquele percentualzinho. E aí você vai colocar, ou como você vai tratar, formulário, poucos são usados. A não ser que você fale assim, eu vou fazer um estudo nos formulários que são preenchidos numa determinada instituição. Então, por exemplo, vai tirar visto, vou tirar o visto americano. O que você tem que fazer? Preencher aqueles formulários. Então, você vai preencher aquele formulário institucional e você vai fazer um estudo, né? Então, você preenche aqueles formulários que é para todo mundo, o institucional. E aí você vai fazer o tratamento em cima de um determinado formulário ou de formulários específicos. Então, ah, vou fazer um estudo em cima dos formulários que são preenchidos no visto. Eu quero saber, eu vou fazer um cruzamento desses formulários e eu quero entender por que que há ou não, ou quais são as variáveis consideradas ou não nesse determinado perfil deste formulário, tá? Agora, se você vai criar esse nome, se você vai criar no contexto acadêmico, científico, a nomenclatura aqui no Brasil é pouco usada. Existem também a possibilidade de alguns estudos, por exemplo, você vai replicar um formulário. Então, um formulário de uma determinada instituição replicado em outra instituição, que é diferente do questionário, tá? Ele já tem aquela fórmula, tá? Ele é formulário, então ele tem uma fórmula já fechada. Então, você vai pensar numa estrutura de aplicar formulário. Um formulário preenchido numa determinada instituição, ao ser preenchido em outra instituição, com outras características de respondentes, vão apresentar os mesmos resultados? Como você vai fazer isso? Através do estudo do formulário. Então, veja, você está tratando com duas coisas, com uma, parece que pode ter um cruzamento, é uma diferença tênue, mas tem uma diferença. Não só na relação de nomenclatura, mas na situação de estrutura. Lembrando, formulário fechado, geralmente aplicado institucional, tá? Intra-institucional, com finalidades institucionais, e questionário aberto ou semi-estruturado ou fechado para fins científicos. O usual é que se use a nomenclatura formulário se você realmente estiver fazendo estudos em formulários, tá? Agora, pode ser que existam professores, pode ser não, isso eu já vi, tá? Que usem a nomenclatura formulário ao invés de questionário pela própria confusão na nomenclatura de tratamento. Faz um formulário pelo Google Forms. Então, existe essa possibilidade também, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça, deixar suas perguntas, se inscrever no canal, aquele like especial, e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho